E aí pessoal, hoje eu vou ensinar a música Weasel Rock, da banda fictícia Iron Weasel. Eu vou colocar as tabs aqui e vou tocar devagar primeiro, pra depois eu tocar no ritmo normal, pra vocês verem como é que vai ficar. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.